Ae, isso é o DJ HMZL Comédia, respeita o moleque ae pô Ela se envolve com os cria dentro do casarão Boto a peça pra cima, calcinha desce no chão Ela se envolve com os cria dentro do casarão Boto a peça pra cima, calcinha desce no chão Boto a peça pra cima, calcinha desce no chão Elas gostam dos moleque, da feição de chucro De juju na face, quer sentar pros turcos Vem pra 17, tomo whisky igual suco Tá com essa viceta, patroa e sai no lucro Você quer sentar na pique, eu falo, eu te machuco Essa sou cadê, eu sou cadê, eu sou cadê, eu de pau duro De tão cadê de ride, ela quer sentar pros turcos Essa sou cadê, eu sou cadê, eu de pau duro De tão cadê de ride, ela quer sentar pros turcos De tão cadê de ride, ela quer sentar pros turcos Ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa Vai, cai ca xereca no pau Vem, cai ca xereca na pica Vem, cai ca xereca na pica Vem, cai ca xereca na pica Legenda Adriana Zanotto